O Arden contra o Wither, já estou aqui com a areia de almas pronto para fazer o Totem, agora é só colocar a cabeça de esqueleto do Wither e ele vai aparecer, o Arden já está indo para cima, já está indo para a briga e começa a batalha, o Wither explodiu e está arremessando várias cabeças no Arden, ele já usou o ataque sônico, porque o Wither ele fica voando, então o Arden não consegue fazer o ataque corpo a corpo, e eu acho que nessa batalha o Arden vai usar o tempo todo o ataque sônico, essa é uma das batalhas mais épicas de todas, o Wither está focando apenas no Arden, pois ele é a única criatura viva por aqui, e ele faz o mesmo, focando apenas no Wither, a vida do Wither ainda está muito cheia, e o Arden está sofrendo com o efeito de decomposição, mesmo assim ele não para de correr atrás e atacar sem parar sempre com esse ataque sônico, que batalha épica, essa daqui é para ficar na história, deixa o like, nossa o Wither não para, e o Arden está sofrendo muito, não está conseguindo tirar muito a vida do Wither, eu acho que o Wither está na vantagem aqui nessa batalha, vai lá o Arden, continua, continua, vamos diminuir essa vantagem, usa o ataque sônico, boa, mas a vida do Wither não chegou nem na metade ainda, ele precisa continuar com os ataques, esse ataque foi muito fera, de longe fica incrível a explosão sônica dele, continua, vamos, você não pode desistir, o Wither está disparando várias cabeças, ele sai correndo, a vida do Wither está indo para a metade, vai para a metade agora, vai acerta o ataque, acerta o ataque, acerta, acerta, boa, continua, continua, deixa a vida dele na metade, Acertou, a vida do Wither está indo para a metade agora, o Arden tem muita vida, ele está resistindo muito bem aos ataques, e agora sim, a vida do Wither está na metade, e daqui a pouco vai estar em menos da metade, Que ataque foi esse? Nossa, agora que o Arden foi para o ataque corpo a corpo, está humilhando o Wither, e vai ganhar, ganhou, o que é isso? Ainda tem a explosão, tem a explosão final, vai explodir, o que é isso? Que loucura, eu não estou acreditando, sobreviveu até a explosão final do Wither, o Arden é o grande campeão, que batalha foi essa?